Música Sob a condução do vereador Pedro Tourinho, presidente da Comissão de Política Social e de Saúde da Câmara, na última semana, aconteceu a audiência pública que apresentou as contas de 2018 do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Campinas. O parlamentar comentou sobre o assunto. Como ficou demonstrado, a prefeitura acabou fazendo uma opção por investir menos na saúde pública do que investiu em outros anos e a consequência disso é muito nítida para toda a população. De acordo com o vereador, a redução no orçamento da pasta de saúde é preocupante. Então a gente teve uma queda de 30% do orçamento para 26%, isso para mim foi um dado gravíssimo que ficou revelado aqui e que foi consequência das opções que a prefeitura fez no ano de 2018. Segundo o secretário de Saúde, Cármino de Souza, mesmo com essa diferença foi possível manter bons números na cidade. Nós temos uma mortalidade infantil 30% menor do que a média do estado de São Paulo e a metade do que é no Brasil. Nós temos hoje uma mortalidade materna baixíssima. Nós estamos vivendo uma epidemia de dengue sem precedente em outros locais e nós ainda estamos num momento relativamente tranquilo, com grande preocupação, mas com grande controle. Nós temos uma expectativa de vida aqui em Campinas crescendo. Nós temos informações gerenciais sobre câncer hoje que nós não tínhamos antes. Então eu acho que do ponto de vista técnico, do ponto de vista, vamos dizer, de indicadores epidemiológicos da cidade, a gente tem uma cidade bem harmônica. Participaram da reunião os vereadores-membros, professor Alberto e Paulo Haddad. O diretor da rede municipal, Mário Gatti, de urgência, também esteve presente na audiência. A gente tem uma preocupação e um desejo de ver o ano de 2019 caminhar para que a gente tenha a progressão da contratação de mais profissionais de saúde, que a gente consiga recompor os quadros da nossa rede, porque efetivamente esse padrão de desestruturação que a gente vivencia hoje, ele não pode persistir mais.